Olá, este é mais um episódio da nossa série A Ciência Responde. E eu sou Maria Elisa Pimentel Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP. E hoje vou comentar com vocês sobre um estudo relacionado ao tema escolhido como o assunto do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe. Esse tema é sobre as alterações na fala, na voz, na comunicação, na declutição de pessoas com Parkinson. E para começar a falar desse tema, eu escolhi um estudo de quatro pesquisadores canadenses que investigaram a relação entre as alterações de comunicação, as dificuldades de comunicação encontradas nas pessoas com Parkinson e as restrições sociais e a redução nos contatos sociais, o isolamento das pessoas, então, com Parkinson. Trata-se de um estudo de revisão. Então, os autores revisaram diversos estudos associados com esse tema, já publicados, analisaram e tiraram, então, e chegaram, então, às suas conclusões. Eu gostei muito desse artigo porque ele destaca que, além dos problemas na produção das palavras, seja por uma dificuldade de articular as palavras de forma clara, seja por uma dificuldade de produzir um volume adequado da voz, de regular esse volume, de estar ritmo, de estar melodia, de colocar entonação nessa fala, há outras questões que também prejudicam a comunicação das pessoas com Parkinson. Então, os problemas especificamente da fala, eles causam uma frustração na pessoa com Parkinson por não conseguir se expressar, por não conseguir se fazer entender. E isso faz com que, progressivamente, ela se sinta mais insegura para se expressar e vá, então, se retraindo. Mas, além desse problema, nós temos um outro tipo de alteração na comunicação que envolve a dificuldade das pessoas com Parkinson em expressar emoções pela face. Então, as mesmas alterações que afetam os outros músculos corporais também afetam os músculos da face, então, ela se torna mais rígida, os movimentos são mais lentos e de menor amplitude, o que acaba dando a impressão que há uma máscara, ou seja, essa pessoa tem dificuldade para ajustar a sua expressão facial com o que ela, de fato, está sentindo. Os autores, eles comentam sobre um estudo publicado lá na década de 90 sobre que comparou pessoas com Parkinson e pessoas pareadas, então, pelo sexo e pela idade que não tinham Parkinson e que eram observadas quanto recebiam um presente surpresa. Então, eles filmavam a face dessas pessoas quanto elas recebiam esse presente surpresa. Pois bem, o primeiro resultado importante foi que as pessoas com Parkinson foram menos capazes, um número menor de pessoas foi capaz de expressar alegria ao receber esse presente, independente deles terem gostado ou não do presente, independente do nível de satisfação com o presente. Então, 70% das pessoas com Parkinson conseguiu sorrir, contra quase 90% de pessoas sem Parkinson que sorriu. Mas o mais importante, nós temos dois tipos de sorriso, um sorriso social, que é aquele sorriso que a gente só mexe a boca, e um sorriso que envolve todos os músculos da face, que a gente não sorri só com a boca, mas a gente sorri também com os olhos, por exemplo, que é chamado sorriso tushene. E esse sorriso, ele tem uma importância muito grande para o contato social, porque ele engaja, ele desperta a simpatia, a empatia no outro. Enquanto esse sorriso social, ele pode passar uma impressão de que a pessoa só está sorrindo para agradar, mas que, de fato, ela não está feliz, ela não está alegre com aquela situação. Então, comparativamente a pessoas saudáveis, apenas 30% das pessoas com Parkinson foram capazes de expressar esse tipo de sorriso que envolve todo o rosto. Enquanto mais de 90% das pessoas que sorriram, que não tinham Parkinson, foram capazes de sorrir usando todo o rosto. Então, isso é mais uma parreira para despertar, então, a empatia na outra pessoa que as pessoas com Parkinson encontram, devido, então, a essa rigidez facial. Muito bem. Então, essas duas alterações juntas, elas vão levando a uma perda progressiva nessa capacidade das pessoas com Parkinson interagirem socialmente. Elas vão se retraindo, elas vão se sentindo menos inseguras, elas vão se sentindo frustradas com a reação dos outros à sua fala, ou a falta de reação dos outros diante essa falta de expressão facial da pessoa com Parkinson. E isso vai levando a um aumento no isolamento social, a uma redução dos contatos sociais, vai aumentando, então, essa sensação de solidão da pessoa com Parkinson. E há estudos também que mostram uma associação entre a solidão, entre o isolamento social e o agravamento do estado de saúde, e, inclusive, o aumento da mortalidade. Então, esse isolamento social, essa sensação de solidão, ela é muito séria, porque ela vai afetar diversos aspectos de saúde que podem, inclusive, aumentar, então, o risco de morte para essas pessoas. Além disso, tem uma palavra, que é uma palavra muito forte, mas que é o termo utilizado, que essas pessoas que não conseguem se comunicar, seja pela fala, seja pela expressão facial, elas correm o risco de passarem por um processo que a gente chama de desumanização. O que é esse processo? Como ela desperta menos empatia, o outro, não de uma forma voluntária, não de uma forma consciente, acaba gerando, acaba despertando menos empatia, sentindo menos empatia por essa pessoa, e, portanto, tendo mais dificuldade para se identificar com essa pessoa, para acolher essa pessoa. Então, essa é mais uma barreira. Além do estigma, o estigma é o preconceito. E esse estigma tem dois lados. Tem o estigma da própria pessoa com Parkinson, que começa a ele mesmo se discriminar, ele mesmo não se sentir capaz, não se sentir apto para se relacionar socialmente, para falar em público, para participar de eventos sociais, mas também tem o estigma externo, que é o estigma do outro. E o estigma do outro, ele pode passar por avaliar que aquela pessoa está indiferente, que aquela pessoa é fria, quando a gente fala que aquela pessoa que não expressa emoção, você conta alguma coisa muito triste para aquela pessoa, e aquela pessoa não consegue mudar a sua fisionomia, ela é uma pessoa fria, ou mesmo se aquela pessoa fala que está muito feliz em rever, por exemplo, um amigo, mas a sua face não consegue mostrar isso. Então, passa uma impressão de indiferença, há uma dissociação entre o que a pessoa está falando e o que ela está expressando, e isso começa a gerar uma desconfiança no outro. Então, isso é um estigma de fora para dentro, além de estigmas menos complexos, digamos assim, que é a pessoa que tem dificuldade para articular bem as palavras, ser confundida com uma pessoa embriagada. A gente já ouviu relatos de pessoas com Parkinson que passaram por essas situações, e o nosso estudo também levanta essa questão do estigma relacionado, então, a essas alterações da fala. Pois bem, então, os autores concluem que essas dificuldades de comunicação, que incluem a fala, mas que não se limitam à fala, elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado, elas precisam ser valorizadas, porque elas têm uma consequência social importante que pode culminar num isolamento social, num aumento da sensação de solidão, que pode ter consequências sérias, tanto para a progressão da doença, para o estado de saúde, como para o aumento do risco de mortalidade. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.